É por isso que eu falo, o tocha tá pesadão Louca, bem-vinda ao mundo das invejadas Chegou tua hora, empinei a bola Mostra pro recalco que tu ababora Ela te encorte, não fica nervosa Balança gostoso, meu corpo de mola Vem cá, mandei goza, se faz fogosa Se expressa na dança e não se controla Cê vai descer, sensualizar Vai remexer, quando eu mandar A preta é no dia da menina, a atenção daquele tipo Calma no joelho, serpente sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo Calma no joelho, serpente sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo A preta é no dia da menina, a atenção daquele tipo Calma no joelho, serpente sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo Calma no joelho, serpente sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo Subindo e descendo, batendo o cabelo Subindo e descendo, batendo o cabelo O... Todo mundo tá ligado com ele O Tão Chão tá pesadão Louca, vem vinda, o mundo das invejadas Chegou tua hora, empine a bola Mostra pro é caldo que tua pavora Ela te encorte, não fica nervosa Balança o colchão do meu corpo de mola Vem cá, meu negócio Se faz fogosa Se expressa na dança e não se controla Cê vai descer, sensualizar Vai mexer, quando eu mandar A preparência da menina é dançando aquele tipo Calma no joelho, serpente sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo Calma no joelho, serpente sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo A preparência da menina é dançando aquele tipo Calma no joelho, serpente sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo Calma no joelho, serpente sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo Subindo e descendo, batendo o cabelo Subindo e descendo, batendo o cabelo Oh, 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 oh